Nos anos 30 do século XX, Ferreira de Castro esteve várias vezes na Madeira. Uma delas, em 1932, a recuperar de um problema de saúde. A morte da companheira Diana Lise em 1930 e uma septicemia no ano seguinte deixaram o escritor muito debilitado. O refúgio na ilha serviu de motivo para o romance Eternidade. Um dos mais traduzidos romancistas portugueses de sempre descreve a sociedade madeirense e o modo como interage com o mundo que a rodeia. Em Eternidade escreve aquele ângulo do Funchal, era, entre as esquinas do mundo, um dos mais dobrados pelo espírito cosmopolita do século. Em peregrinação de recreio ou em trânsito para a África e Américas, davam a volta ao cunhal do Golden Gate diariamente homens e mulheres de quase todas as nações. Também em pequenos mundos, Ferreira de Castro percorre vários locais para dar a conhecer o modo de vida e os costumes de populações de lugares isolados, onde inclui a Madeira.